Hoje nós vamos estar trazendo salmos voltados para a área financeira, para a prosperidade de bens materiais, como também para a prosperidade espiritual. Antes de nós iniciarmos, peço para que você venha se inscrever em nosso canal, deixar o seu pedido de oração e compartilhar com alguém que precisa e necessita ouvir esta poderosa oração. Que Deus Pai, que o Espírito Santo e que Jesus Cristo venha vos abençoar a todos nós. Salmo de número 73 é um salmo voltado para a limpeza e para abrir os caminhos e também para a prosperidade. Nós também vamos estar orando o salmo de número 23. Esse salmo, muito conhecido e também muito orado, é um salmo para não faltar nada na sua vida. Salmo de número 3 para abrir os caminhos, que você vai orar crendo. Salmo de número 36 para agilizar os seus ganhos, para você ganhar rápido, algo que parece impossível, mas que para o nosso Deus não é impossível. E também o salmo de número 67, uma grande prosperidade. A bênção de Deus para todas as nações. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nércios, quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme estar a sua força. Não se acham em trabalhos com outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de ardor. Os olhos deles e são inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogadamente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui, e as águas do copo cheio, e eles espremem. E eles dizem, como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tus lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, Quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustenta pela mão direita. Guia-me-ás com teus conselhos, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu, se não a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem. Mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo de número 3 Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feriste a todos meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo, seja a tua bênção. Salmo de número 36 A transgressão do ímpio, desde o íntimo do meu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus. E a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Com preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o anancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não poderão se levantar. Salmo de número 67 Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu roxo sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Estes salmos que são voltados justamente para a área da prosperidade para que os inimigos venham a ser destruídos no mundo espiritual. E você que orou estes cinco salmos juntamente conosco que Deus venha te abençoar grandemente e poderosamente. Antes de nós encerrarmos este vídeo quero deixar uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo ao seu coração e depois encerrarmos com a oração da prosperidade. No Evangelho de Mateus capítulo 7 No Evangelho de Mateus capítulo de número 7 nós vamos nos encontrar Jesus nos ensinando a forma como nós vamos conquistar grande bênção da sua parte. Mateus 7, 7 Jesus diz assim Pedir e dá-se-vos-á Buscai e encontrareis Batei e abris-se-vos-á Porque aquele que pede recebe E o que busca encontra E o que bate abris-se-á Qual dentre vós É o homem que quando pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra? Ele pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais vosso Pai Que está nos céus Dará bens aos que lhe pedirem Receba essa mensagem do próprio Jesus Cristo Se você fez a oração desses salmos Da prosperidade Para abrir a sua vida Deus concederá Peça com fé Crendo no impossível Que Deus certamente Fará abrir as portas As finanças chegarem A saúde e bem A cura chegar Não sei qual área da sua vida Se a área de inimigos Adversários Aflições Enfermidades Doença Eu sei que Deus Ouve a oração daquele Que busca Ele De todo o coração Oremos ao nosso Deus Pai querido e Pai amado Que o Senhor venha abençoar Todas as vidas que estão juntamente conosco No canal Pai As pessoas que estão aí do outro lado Que tem pedido a sua oração Que o Senhor venha agir poderosamente Oh Deus querido Quebrando todo o mal Quebrando todas as correntes malignas Senhor Destruindo os adversários Os inimigos da nossa alma Oh Pai Oh Deus querido Quebra do laço Todo o feitiço Todo o espírito Oh Pai Do inimigo Venha sair por terra Senhor Pai nós oramos Oh Pai Pela prosperidade Oh Pai Financeira Econômica Senhor Deus Nós oramos Oh Deus querido Neste momento Oh Pai Pelas portas abertas Como o Senhor ensinou Aos seus servos Aos seus discípulos Oh Pai A forma que nós devemos Oh Pai Fazer para com as nossas vidas Pedir ao Senhor Bater na tua porta Oh Pai E assim nós fazemos Nessa oração Crendo no teu trabalhar Crendo no teu agir Senhor Abre as portas Oh Pai De emprego Oh Deus As finanças Dos teus servos Que estão descontrolados Que oh Deus O Senhor Venha das graças E sabedoria Para que venham Colocar em ordem Oh Deus amado Da graça Oh Pai Da estratégia Senhor Deus querido Não deixe os teus filhos Oh Pai Serem arruinados Oh Pai Na área financeira Senhor Abre a mente Abre Oh Pai A oportunidade Senhor Deus querido Venha os abençoar Todos Oh Pai Que estão Neste ritmo De oração Convidos Oh Pai No teu poder No teu agir No teu realizar Senhor Deus Oh Deus O primeiro passo Nós damos que é orar Que é buscar ao Senhor Que é buscar a tua face Oh Deus Oh Deus amado O Senhor disse Oh Deus Quando chamou Abraão Lá dos caldeus Aquele homem Aquele homem te obedeceu O Senhor fez ele prosperar Ele enriqueceu Oh Pai Não porque ele pediu Mas porque ele obedeceu Ao Senhor Colocou Oh Pai A fé E creu Oh Pai Na tua palavra Oh Deus Oh Deus O Senhor O Senhor mandou Para que ele saísse Da terra Da sua parentela E fosse a uma terra Virar ao Senhor E que haja salvação Oh Deus Assim oramos Em nome de teu filho Jesus Cristo Amém Glória a Deus Se você gostou deste vídeo Dessas orações Compartilhe com alguém Inscreva-se em nosso canal E Deus te abençoe E Deus te abençoe